Tava gravando, agora que eu percebi. Voltei. Oh, nem tava ouvindo, Gui. Hã? Eu gravei aquela partida sem querer, nem sabia que tava gravando. Nossa. Eu gravei, acho que até metade, deixa eu ver até onde. Deixa eu ver se ficou boa. É que aí, onde? Caralho, minha voz é muito lixo, mano. Vai cair, mano. É, então que manda aí. Vamos cair, safezão. Bora. Peraí que mandaram mensagem, cadê? Onde que mandaram? Fazer um estupro na escola. Corre, vacilão. Carre, rapaziada. Ué, rapaziada, amigos, pro coração. E o Lucas tá na Disney. Caramba, eu não vi, velho. Eu pensei que eu tava seguindo, mano. Tô na Disney total. Tá na Disney bruto. Peraí, só deixa eu botar a toque. Tá extremando? Com certeza. Claro, total. Eita, pai. Tem os dois squads caindo aqui, galera. Pô, eu quero ganhar essa, hein. Pra compensar. Bora, bora, bora. Cair no top zero aqui. Acho que não caiu ninguém em cima, não. Ó, caiu sim. Caiu. Tem arma já, vocês? Não. Desci. Também desci. Chato. Para de largar, porra. Eu vou cair na piscina. Não, arma, arma. 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 Vou cair na piscina ali pra pegar a arma. Quem tá, né? Arma. Morreu. Sério? Calma. Morreu não, não morreu. Filho, filho. Tem negatividade aí. Onde, Gui? Onde, Gui? Onde, 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 onde? Aqui nem Gui. Aqui nem Gui. Tem um esquete inteiro. Tem um esquete inteiro. Nananana na quadra. Se alguém tiver granada. Tá escondido aqui. Na granada. Na, 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 na. Inteiro aqui. Errei os tiros, velho. Nossa, mano. Não cai, não cai, não cai. Ah, velho. Veio outro. Corre, Gui, Corre. Corre, Gui. Ah, você não tem arma. Já era. Porra, eu morri. Aí, dentro. Aí, dentro. Tem quatro. Aí, saiu, saiu, saiu. Tá do teu lado. Você tá single, cara? É sério isso? Você tá single, mano? Coloca aí, automática. O cara tá aí, bebendo ali. Tava. Boa. Ah, velho. Pena que eu morri. Eu fui também, né? Eu fui idiota, né? Os caras de M16, eu com 12. Fui pra cima. Tem mais cara aqui ainda? Nossa, olha a bosta que eu fiz. Sem arma ainda. Tem aqui, ó. Tem aqui as armas nos caras aqui, mano. Tá, tá. Eu vou fazer alguma coisa pra ele comer. O que eu boto? Ó. Ah, eu tinha, ó. Você tá com a M4? Tô, tô. Já tem um bun de gente, já tem. Já tem. E direto? Vou pegar aqui, estupido. Tô, tô de boa aqui. Beleza. Foi tudo certo, tá? Finalizamos tudo. Nossa, eu sim. Eu acredito que tinha finalizamos tudo. Mas se tiver, morre. Eu fui tentar salvar vocês dois. Vocês dois mesmo? Só que eu me fude. Vocês estão vivos. E eu estou morto. Ô, me sacrifiquei, hein? Tá, tá. Sacrifício, velho. Fiz um sacrifício. Alô? Morri pra vocês estarem vivos. Não. Tururu. Olha o meu aberto. Aí você tá viajando na Manezes, irmão. Tô na rada, fi. É a pura verdade. Eu só acredito que tá faltando dele aqui ainda. Eu só não entendi o Doc. Ele tá com 4x na 1p. E na card dele ele tá com 2. A gente percebeu. Achei que era 4. O mod screen está ativo. O circuit. Já olhou aqui a piscina toda, né? Piscina? Ah, eu caí ali no meio. Peguei uma shotgun e fui pra cima dos caras. Peguei aí mesmo a piscina. E morri. Você consegue cortar aqui ainda? Não. Bora pros pai de leves, hein? Uhum. Ui, Antio, como que você faz pra, tipo, quando você terminar live, virar vídeo lá? Naquela parte, naquela aba de vídeo. Tá, tá configurado lá. A opção de hospedagem, né? Ah, ok. Aí fica 14 dias na Steam. Ah, não vi. Não, onde? Não, onde? Aqui na frente, na frente. Aqui na minha frente. Tá final de novo. E tá cego, mano. GG. O combo, ele atirou uma vez só, essa porra? Você tava no modo single, velho? Não, eu tava no combo. Combo? Putz. Tá dando um tiro por tiro. Que zoado. Oi, eu vou miramar. Sabia que tinha caído mais, cara. Tinha caído dois esse squad. Tá aleatório o mapa ali. Bora um miramar ali. Porque se é aleatório, só cai a oriã de alto. Não entendo. Tinha caído mais, só cai a oriã de alto, 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 só cai a oriã de alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. total mesmo, coloquei alguma coisa que não devia, maconha, é, coloquei umas ervas aqui embaixo, beleza, treinei, ai, ai, tampou no chão GG agora, GG nada, nem tem arma, o meu não foi bom, não foi melhor dos, melhor dos, tô com capa 2 full, colete 3, colete 2, full de aço, sem vida, sem arma pô, tem uns 6 energéticos traz ai, pô vem aqui pegar, marcou, ah, tem, tem tem nem, tem nem ah, esse drop ai, eu vou atrás lembro de tudo que tiver nele é meu, tudo que tiver nele é meu, ô louco o Lugui nunca perde AWM, velho outro kit, que dá pro cair pra onde? nem vi, passou longe é, longe pra caramba mas vamos ver eu tenho suprimentos eu tenho suprimentos eu tenho suprimentos nossa, tá aqui, ó, jogou mesmo, bugou caiu no 105, longe pra caramba, velho muito, muito do outro lado do morro, lá do outro lado do mundo, cara lá em junk lá no lixão mano cê é louco peraí, deixa eu matar aquele cara ali, ó ah, nem sei se cê viu vou tentar acertar de winchester vou roubar minha kill filha da mãe lucha lá, vai vai, vai, vai 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 eu joguei minha granada aí hahaha ai ai eu avisei foi mal, ó foi mal ah, esse cara não tem nada nem consegui impedir ele de roubar o Lugui eu avisei que tinha granada quando ia explodir em dois segundos pô, só tem energética nessa merda cara cara, eu me encher acertei em bullet drop será? ah, tem um pouco mas tem eu acho caramba, car tem 16 aqui to com o enquanto tem um beat 4 pô, isso o Doc vem ai olá o alô 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 ah, foto esse cara já pega e dirige ai dirige ai mas não pega ele, aí eu já volto o Ah tá, será que eu vou lá e não pego o boot? Espera o dinheiro né? O boot, é o boot, é o boot Vou pegar lá o boot Pronto Caralho Desce, desce Que porra foi essa? Que porra foi essa? O cara rampou o carro, tem outro lá em baixo O cara voou o carro mano Mano, what the fuck Espera, espera Cadê o drop? Tá ali, tá ali em cima mano Quer ir lá pra mim Vamo embora Bora, bora Onde que tá? Aqui ó, já subi É aqui? É Pode ir mano, posso subir? Certeza? Tem bem na hora véi Tá me trollando véi, nem tem drop aqui agora Eu vou mais pra trás se porra Tava bom Ele disse que tá aqui Eu vi cair Eu vi ele cair nem, cadê eu seguir? Tô na casa do caralho Achei Pega o carro aí pô Tô muito separado, vamo ver Tem cara, só isso Tem cara, só isso Já foi um De eu encher essa hora Só assim hein Tem mais hein, cuidado Porra, pensei que eu Doi que tava dentro do carro Tem, 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 tem outro Tem, tem, tem outro Tem, não tem mais gente Podemos ir buscar O cara é agradecido Bosta, 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 bosta Vou morrer Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Assassine meu filho Cara, olha minha vida, tá muito ruim Tô vendo que cê tá 300 metros de mim, eu não consigo É, eu tô de olho aqui pra não morrer Peguei o drop, eu vou pegar Ok Tô vendo o outro aqui ó A W Ah, eu não queria largar minha infestria Quem que é a WM? A WM A W A W Então quantos balas? 18, 24 Se tá alguém indo chegar antes de mim Eu troco pela WM 24 Pode ser, Gui Pode ser Você é melhor, né? Pode ser Tô louco Tô nem buscar vocês Tô nem buscar vocês Ô, matei geral aqui, mano Ó, tem um hardop caindo aqui no 240, mano Bora lá? Sim, eu vi, entra aí Ó, quem quiser eu troco a M24 pela WM Quem pegar primeiro a M24 Ah, alguém mesmo O resto é Eu já peguei drop Só quero trocar Vou pegar Oh, mano Que bosta Tá em onde mesmo? 10, 24 Certeza? Ah, pode ter virado Pode estar na W 255 ou no W Ainda não então Olha lá É, 10, 24 também Oh manó, esse carro puxando. M20, 4M20, 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 tomara que tem, tomara que tem, tomara que tem. M20, 4.020, 4.020, 4.020, 4.020, 6x também. Combustível baixo. Pega o resto aí galera, pode pegar, tá bom? Vem um full 3 praticamente, é player que lá tem outro vindo, tá errado isso aqui, meu, 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 já era, já era, 345 Tô full silenciado Alguém tem brico aí? Eu tenho, tem um cara de moto, do lado é... Cadê? 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 Onde? Fala posição, pô N30, correu já O que é? A gente tá jogando de time, cara E... SE Nossa, mentira Pô, louco Pô, louco Ô, Gui, tem um cara com você Não é, né Cuidado pra não cair, hein Pera, eu vou ficar longe, caso E eu que precisava morrer de bomba, mano Eu que peço pra morrer de bomba, ele não morra Vai morrer os dois aí, tem... Quer ver, quer ver, quer ver? Acabou já É sacanagem, primeira vez que cai bomba aqui no vídeo É verdade, eu nunca caí bomba, velho Filha da mãe Porra, Gui, entrou na frente, mano Entrou na frente, mano É tipo pra esse cara, pelo amor deus Ah, não Não sei por que eu tô gastando a W com o bot Tinha outro aqui? É 24 minutos Não vai querer trocar aqui? Vou, vou, vou Tinha esquecido Então bora, bora, bora Nossa, calma, peraí Ah, velho, eu que precisava morrer de bomba, mano Roubou meu lugar, velho Ai, ai Opa E olha que eu ia morrer junto Porque eu ia pegar o belico do... Do dock Eu tô vendo o mapa Vou ver no mapa, não tô enxergando Pronto O que eu, quando eu falo, vai no mapa Porque eu tô comendo Cadê? Ali Ó, clica que foda mesmo aí Que isso, mano, olha os carros, velho Player, player, player Player, 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 mirando aí Não, não, não vai, não vai, não vai Atrás da árvore 285 Aí, o cara foi lá Ah, vai morrer Tá tirando a favela, irmão O que que tinha? O que que tinha? Mk O que que tem? Que lixo Não tá o cara? Não, fugiu Hã? Fugiu? Fugiu, fugiu Não, não era, não era Não era, não era O cara tava mirando em você, cara Eu já tenho Onde vocês tão atirando? Onde vocês tão atirando? Não Ah, no... 300 Passando atrás da casa Sim, eu vi Agora tá indo em W Já era Coé as costas É, tô de olho Carro 30 parado Suspeito Carro no 30 parado 20 suspeito Suspeito de tudo, velho Carado É, acho que é spawn Mas sei lá É, eu também acho Bora procurar ficar naquelas casinhas Mas sei lá Vamos te ver Ó, tem cara perto de nós Player ou cara? É... Eu vou te subir agora É, player Mó boa, valeu Tá perto? Simão, Samantiano? Tá Simão, simão, simão Simão, simão Caralho, vinheta Vai, vai, espera Deita Fica pra smoke Soltar medo Fica pra smoke Fica pra smoke isso Eu já vou finalizar Finalizou Taca outro smoke Se você tiver Beleza, onde? Aqui mesmo Não, pode tacar Aqui mesmo Ah, espero Porra Boa Onde que eles estão? Não tô vendo Aqui Aqui Aquilo eu não sei se era ele Mas não era ele não Então Cai Meu... O meu jogo não te virou, velho Olha... Você viu isso? Quem que tava me... Eu não sei Nossa... Eu abri a mira e fiquei olhando Eu não sei Eu abri a mira e fiquei olhando Tirando foto Ah, vai se ferrar, mano Dá like pra vocês Tocca 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 Não é só isso, mano Flavor Boa Do que viu, mano? Do que viu? Depois de mesmo Deve ter um caminho Niki Do que? Aham Deve ser Só um minuto Parece que... De go, mano De go Man De go, man De go, man Ah, tá aqui, ó. Pegou. Ah, foi lá. Pô, mandou no canal errado ainda, velho. Tá trolando. Tá trolando, filha da puta. O bot que tira automática, hein. Ele já aborda pra... Não. É só o óleo remoto. O óleo remoto. Divulgação é links. Já tá lá, já. Se não, o bot tem uma velha automática. Não é gol, pô. Jogou já, ó. Ah, veio. Falar que o Doc tava jogando solo ali, hein. Ele começava atirando os caras e nem falava onde tava. Tava jogando solo? Doc. De onde? Tá aqui com a gente? Cê... Cê viu os caras e não falava? Vai, mano. Por instinto. Boa. Que boa. paid. É oi, ó. vesa, testa e não? Ah, tá já tentando. Ah. Sim. Pô, eu queria comer, não pro lado, tá? Cadê? Tinha que tá seguindo alguém. Tente aí, né, eu achei. Aí, tá na Disney. Porra, como que não chegou? Ó, ó, o Tec-Tec. Aí, o Gui vai me enxergar. Gui, você caiu. Eu? O Gui. Ah. Porra. Amei, meu jogo, o Gui foi feio. Caí, mano. O Gui tá dentro da pedra, mano. Massa, caralho. Cê tá dentro aí? É essa, véi. Será que tem como cê sair? Ai, saí. Aí, mó. Tirei o print dessa. Capa 3, capa 3, meu. Capa 1 aqui, o melhor do mundo. Todos os seus capas são pintar. Que má. Escavador de cabeça, capa 2 aqui. Nossa, que dor de cabeça, total. Ó, tem um car aqui. Gui M3. Dobran? Obrigado pela sua inscrição, pelo seu follow, boy. Ciro. Gui M3. Ó, do que deu pra 3 aqui, ó. Vou marcar. Não, não. Preciso de uma dita. Eu tenho supras. Ô, louco, geral de capa. Aí sim. Tamo na Disney. Tô no passo. Agora fica aí vocês. Não esquece que esse pai jogava de SPS. Não esquece de jogar mais. Ah, não peguei arma. Que ruim. Poxa, ali chato tem aqui. Que porra. Que lá, às vezes eu penso que é burro. Lute isso é bem merda. É, porra. Nossa, eu saí sem mina, sem nada, velho. E a gente tem que ir pra sempre. Porra, Lute daqui foi fraco hoje. É sempre bom, assim. Hoje foi uma bosta. Verdade, senhor. Pera, mano. Deixa eu pegar um tabaco. Aí, porra. Um tabaco Nelson. Opa. Aí, pente estendido. Pente estendido. A minha cara parece que tá com skin. Primeira pessoa. No, é sim. Cara, eu não consigo fazer parkour na primeira pessoa, mano. Meu amigo. Hã? Não consigo fazer parkour direito. Vai ter a primeira pessoa ou a terceira pessoa aqui? Tá a primeira? Primeira, né? Se eu pegar a B, troca para a terceira. Não, não troca. Não troca. Não troca, eu já tento. Não dá. Não dá, não. Não dá, não dá. Oficial dá? Não, não dá, não. Não dá, não dá. Quanto a primeira pessoa, não. Ó, é só... Só dá pra trocar em partida na versão chinesa. E você tem que iniciar na terceira pessoa. E você pode trocar pra primeira. Se você iniciar em primeira pessoa, você não pode trocar pra terceira. Porque seria desvantagem pros outros caras. Não é verdade. Entendeu? E no... Da América não tem essa. Só da China. Da China. Ô, mano. Você viu aquela parada que os caras colocaram no pub normal lá? Aquele sangue roxo? Ah, sim. É facinho trocar. Dá pra escolher qualquer cor, mano. Como? Nas configurações mesmo. Nas configurações. É o que? Coleta, gráficos, o que que é? Não sei. Acho que é color. Daí muda até o... A cor do gás. Muda um monte de coisa. Ah, aqui não tem esse de color. Eu acho que é na configuração interna, mano. Sei lá. Fazer aqueles gambos. Tá ligado? Sei lá. Sei lá, cara. É desnecessário pra fazer isso. Ah, não mudou muita coisa. É, só cor mesmo. Eu lembro que no outro tinha como botar o jogo... É, tinha que botar o jogo em... Chinês. Chinês. Nossa. É porque no chinês não pode ter... Mas no chinês muda pra verde. Sangue verde. Verde. Isso. Ih, olha pra mim. Mentira, que você não ficou cego. De que? Não ficou não? De que não pô. Vamos apaiar a flecha daqui. Não é pra saber. Não é uma puta, não é algo. É assim, mete você. Opa, você que já tirou? Não. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aí? Tem, tem. Tem, ó. Tá atirando no alguém aí, ó. Cara, que dor de cabeça. Fodinho. Você é fome? Não, acabei de comer um tratão. Mas não faz efeito assim. Pra mim, quando resolve, quando dá assim, eu durmo meia horinha, 40 minutos. Cadê o cara? Cara, eu tô com S12K e SKS. Bem bosta, meu Deus. Vou tirar 3 aqui. Entra aí no prédio, Gui. Entra no prédio, hein. Vai, silenciado. Foi 6 mesmo? Foi. Era pra Gui entrar no prédio. Um pouco mais rápido, né, cara? Tinha que ter ido mais rápido. Se enrolou. Eu pensei que ia dar certo, mas, né? Gui entrar no metrô. Pô, gastou mais, vamos. Tá bom. Tem mais 4. Tá bom. Vai ter mais isso. Gui, alimente o seu cachorro, cara. Gui, alimente o seu cachorro, cara. Gui, alimente o seu cachorro, cara. Isso aí é sofrência do animal. Isso aí é maltratando. Eu não consigo nem mirar, velho. Mano, eu tô tremendo, cara. Tô tremendo. Não consigo deixar a mira certinha, velho. Essa conversa, não vai dormir. Porra, tirou o gráfico, porra. Mil tiros pra matar um cara, mano. Eu tô louco. Ele não matou, né? Tô sem querer cair. Nossa, quase cair. Se tiver pela mesma maneira, ou bala, verde, deixa pra mim. Onde que tá esse... O cara que matou? Tá aí. E o outro tá aqui. Onde eu tô indo? Ué, velho. Onde tá esse camobado, não? Tá aqui onde eu tô. Ele tem bala? Onde eu tô indo? É. Tem um monte de coisa. Tem um carregador full. Full aí. Olha o gás, galera. Bora. Caramba, esse é tão horrível. Acho que essa vai ser minha última partida hoje. Não consigo nem... Começou a merda do vídeo. Não consigo nem... Algum... Não consigo nem... E aí Oh, tirei o pior da dor da bunda aí, véi Caramba, primeira vez que eu vejo o gui xingar, véi Guia calminho, guia calminho, guia controlado, ó o gás, moleques, ó a rola que bó, tamo fudido, não temo arma, não temo carro, nem me irá, tamo fudido, não temo arma, não temo carro, nem me irá, e tem um squad na minha frente, eu tomei no cu, achei um carro, eu vou fugir, pra minha cidade, agora já perdeu a graça. Tem um squad de sofete mesmo? Não, parecia, mas era placa. Nossa, que pariu, tem diferença, uma pessoa com uma placa, né? De longe, aí aparece, mano, muito player. Ó moleque, tá, colete 3. Aí, tem carro aí, pega alguém, vaza, que eu vou vazar. Tô cansado de ficar esperando aqui, sem loot nenhum. Debra a porta aqui, colete 3, mochila 3, capa 3, não, 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 não. Tem um squad te esperando. Nem um gostinho, nem um gostinho. Aí, meu caso tá full, velho, só falta bundinho. Bora, 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 eu preciso dormir, na moral. Não vou esquecer que não dá pra deixar correr automático o carro, mano, andar automático o carro. Quase cliquei no igual. É, pelo menos pelo automático pra frente. Mano, o carro faz a gente voar Como assim, mano? Por isso que não mata ninguém Parece que não mata ninguém Essa porra Ah, porra O que que deu? Minha manhãzinha aqui tá germando igual a pô de nada velho Eita porra Quem é esse? O tamo foi doido Se eu cair do carro, eu morro Você vai usar aquele droide que é? Doc? Oi? Você vai usar aquele droide que é? Talvez por pra frente Só pra contar pro seu público que era o meu gostoso na webcam Já tô indo, M24, tamo junto O K3 tudo é meu Meu Caramba, aquela eu já tenho toda sua carainha Meu amigo, se isso fosse no oficial, não ia doitar, amor Pô, eu não falo de tiro Eu tô feito pra suba Empanho aqui não é nisso Empanho não, é boot É rouba minha kill não, safado É player? É isso aí? Caramba, eu tô batendo É, suspeito Filho da porra, viado Estranha, hein Olha aqui foi onde caiu no drop da última partinha E onde que tá o drop mesmo? Ih, tem cara aqui, tem cara aqui Tá, tamo aí Vai, pilota aí Tem, tem Tem coisinha aqui, ó Ó Ó, pra ele, pra ele Ah, não é bot Bot, tira, deixa de jeito que o KK Ele falou, não é bot Ih, tem cara aqui, mano, um squad na minha frente Calma, mano, aí, rap, não Guarda um pouquinho, Lucas Ih, não dá não, eles estão destruindo meu carro, mano Eu não tenho nem 4x pra trocar com os caras Que eles estão um pouco loucos Eles estão avançando em mim, help, 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 help É hack, não, tá como bot Eu tirei a cara, deu um tiro, velho, não Certo? Sim, eu tenho certeza que é, eu tenho certeza Eu preciso Eu preciso me Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô assistindo Ó, nossa, ui, ui, ui Eu precisava de uma mira velha holográfica na cara Sei lá, mano, tô suspeitando Deixa a gente parar Eu sou suspeito que você Porra, boa, 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 Lucas Como você caiu de um lugar em alto? Ah, velho Corre, corre rápido, corre rápido Dá pra chegar Tá luxo Vem, 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 vem Cuidado, os caras estão perto Não, não estão tão perto, estão perto do meu carro Eu vou salvar o Lucas, eu acho Ah, velho Os caras estão aqui, os caras estão aqui Nossa, eu caí Eu derrubei um, derrubei um Onde? Nem em cima do morro, aqui no 30 Vai dar tempo para os caras levantarem Aqui, me salva, me salva, me salva Aqui Aham Caí, velho Vai, velho, foda-se, vai Vem aí pra cá Nossa Nossa Nossa, vou morrer na carga de nada mesmo? Você não tá me salvando aqui Você não tá me salvando Não tem Ah, eu vou morrer primeiro Ah, eu que vou morrer primeiro Mentira Vem, é um lugar merda que a gente cai Dá like em vocês aqui Olha, eu dou a calma agora, mano Nossa, na moral Nunca mais eu quero cair naquilo, grato Ah, eu pensei que eu ia cair Dois de cabeça Ah, foda-se, eu vou jogar mais uma Quero ganhar mais uma Dá gol, dá gol geral, dá gol geral Tô pensando em vazar pra ver a live Do watch É doc Lancha Lancha Eu vou no banheiro Iaxá Uyanchá Uyanchá Doc Doc, doc, doc Ô doc Uma Filhinha O que? É hack Não é possível O que que é hack? Um cara surgiu do nada da terra aqui na minha frente Eu vou cair em posição nessa merda aqui Ai, caraca, que leg que deu agora É, deu pra mim também, mano Servidor Seguindo Lucas O Gui saiu? O Gui caiu O Gui caiu Voltou Agora sim Vocês nem vão ver onde eu vou caindo Lá onde que o Judas perdeu uma porta 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 Não sei bem, sei. Nunca vão saber pra onde eu tô indo. Só sei abrir o mapa. Você tá indo pra Adão e Eva. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pim, pim. Liberator. Otax, otax. Ó, só, não para de seguir, eu consigo chegar lá. Não, não dá, eu acho. Tá vindo gente? Tá. Nossa, caiu muito errado, velho. Caiu muito errado. Eu caí o nego lá. Eu caí. Vou, vou, vou pegar a arma e... Nossa, vamos pra treta. Eu quero matar esses caras. Quero matar todo mundo. Quero roubar aquilo. Quero roubar tudo. Sei lá, velho. Vamos lá. Quero dominar, pecado. Dominar, dominar, dominar. A primeira bala você já cai. Vamos ver então. Dominar, 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 dominar. Cadê a arma? Cadê a arma? Nossa, eu não acho arma, mano. Não sei, foda. Vamos, a primeira arma que eu achar eu vou lá. Foda-se. Achei, pronto. DJ, tamo indo lá. Bora, 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 bora gerar comigo. Bora, avança galera. Avança, avança. Go, 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 go. Jogar até um flash lá. Esquadrão bomba, esquadrão bomba. Esquadrão... SWAT. Não, tô vendo ninguém. Esse cara caiu aqui? Sim, ele caiu aí. Estou indo. Aqui dentro não foi não, eu já tô aqui dentro. Mas a gente viu ele caindo, não viu? Viu, mas eu não sei se ele entrou. Nossa, pensei que ia rolar mó treta, ó. Pera, eu acho que eu já sei onde ele tá. Caiu só um cara aqui, velho, não é possível. Não, caiu um, é que a gente não se viu. Talvez ele fugiu de medo. Porque a gente é muito hopelão. Enquanto eu estamos com... Sem nada. Ah não, não pula não, Paulo. Achou ele? Não. Acho que eu já sei onde ele tá. Tô vendo o passo. 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 Eu que tô fora aqui. Ah, tô vendo, tô vendo. Não, mas o VIP tá longe. É boot. Muito mais. Ai, falou, minha liga. Falou me, man. Bitch. Já foi no motelzinho ali, já. Ufa, achei o cara. Achei. Não, então ele tá? Na minha frente. Vai morrer. Vou escapar dois, João. Só dois capas. Os dois estão juntos. É, achei aqui. Certeza que ele tá por aqui. Ah, só foi fechado já? Não, tá faltando um, pô. Não, mas eu ouvi que caiu num um só. Sim, eu matei. Ah, é verdade. Ele deve estar com o time no outro canto. Por que que você andou fumando? Eu tinha esquecido que ele podia estar sozinho. Não, tá aqui, não. Tem outro cara aqui. Achei. Pronto, morreu direto, era o mesmo. Morreu direto, era o mesmo. Tá achando só o quê? Só o M4 aqui. Caramba! Deixa, filho. Eu tô com quase 300 balas aqui. Cadê? Cadê? Eu quero, eu quero. Cadê? 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 Bala no cassino também. Eu queria uma M4, não bala. Tá, é uma M4 também, né? M4, bastante bala. Esse eu falo meu idioma. Meu idioma. Bastante perigo. Meu amigo, como estás? Muito bem, amigo. Muito bem como. Eu não sei, amigo. Só quero uma M4. Não temos M4. Oh, não. Já lutearam um... Cara, tão muito louco. É, não tinha quase nada de lute. Alguém, alguém passou lá. Eu catei o lute do antes. Não, mas eu tava junto. Sim, eu catei uma oriha. Mas só um... Porra de cima, isso aqui. Porra de cima, mano. Você falou que tinha um monte de coisa e não tem nada? Ah, procura o que você acha. Ô, louco. Tá no cassino, cara. Não é aí no motel. Ah, Gogo. Sai, 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 sai. Ele me catrou. Ele me catrou. Ele me catrou. Ele me catrou. Vai cair aqui Ou já caiu Aqui é o final Não, não, é verdade Não, não, não É o começo, tecnicamente Olha lá, caiu lá Já tô indo, moleques Bora pega carro, galera Pega carro aí, alguém vem pra mim Go Tá, 300 Cara, aquela partida A última partida que a gente jogou Eu trolei, mano Tem caramelo em mim Da montanha No drop Se eu não tivesse caído Morrido pro ar, cara Pro altitude ali, velho A gente tinha matado aqueles caras Vacilei, mano Se vir um carro O colete 13 é meu Pô, mandei pegar carro Se eles nem pegam Eu que tenho que fazer todo o serviço Vai estar a pena Chega, trazendo Dizendo Opa, bomba, 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 tem tanta sorte na bomba que é melhor pra se trocar aí, filho, todo tempo que eu joguei, caramba, esse best, é um azar, cara, que eu não tô a fim de morrer em geral, cadê o drop mesmo, aí vai lá, 100x. Ó, V-4 aí, Felipe... Quer mocar cheese ou guerra, tem? Não, já tem a cheese. O que você tá lá? Nossa, eu tô tirando 90 só pra chamar a atenção. Tá estrando o pneu daqui, cara. O que você vai ser ferrado desse jeito? Próximo drop? Tem 24 no próximo drop. Você tá com a WM na mão, cara. Eu drop, eu gosto mais de um. Esse é o que eu tô pagando, velho. Caramba, a Kombi só chega a 100 km por hora. Nem parece que ela tá tão rápida. Ó, na subida agora, imagine. Na subida, ó. 100 por hora, hein. Agora vem essa aí, ó. Ó, é esse aqui, ó. Já foi. Ué, não chega a 100 por hora, essa porra. Tem que passar de 100. Aí, ó. Tem o meu, é mais rápido, ó. E a Kombi. A Kombi chega a 104, 105. Só que esse cara, esse carro é muito ruim de dirigir, olha isso. Eu vi, eu vi. Gustavo Colosso, obrigado pelo seu fórmula, parça. Valeu pelo fórmula, meu amigo. Ó, me garreja aqui. O que que? Aqui, ó. Tem mais, tem mais. Tem muito nego aqui, velho. Tomei, 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 tomei. Não mei, não. Não mei, não, mano. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ok, mais um? Não, não é aquele, não, hein. Tava atirando, né, gente. Vai tentar matar, amigas. Subindo por trás, subindo. Subindo por trás. Tudo bem? Ó, no NE, NE, correndo aqui. Você que tá com a W aí, ó. Pode ser carvado. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Tão tudo ali, subindo pro morro. Ó, o cara tá sendo abaixado ali. Boa, cara. GG. Mano, vai ter que eu voltar. E outro, tem outro vindo, outro vindo, né. No S30. Já veio, já veio. Já era. E agora, os caras tão tudo ali atrás. Tô vendo. Vi, 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 vi. Tá no comecinho do negócio. Não, não, não. Estou rastejando aqui, eu vou finalizar. Eu não sei o que seria o comecinho do negócio. Tá, montanha. Não é. Derruba ele, derruba ele. Ó, Gimme Smoke. Gimme Smoke. Ali, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu, Gabe. É nosso esquivou, Peter Pan. Perdi todo o meu colher, escutado no meu carro. Então... Achinho. Olha a minha vida! Cara, na maldade, mano. O cara não tava morrendo, não. Não ganha granada, não ganha granada. Não tem. Beleza, fez merda. Carinha, vamos te vengar. Vai se vengar caçando tanto indivíduo. Vem, vem, avança. Avança pela direita. Tá aqui na minha frente. Ah, um cara só, tá bom, um cara só. Um cara só. Um cara só, só, só um cara. Um squad inteiro. Olha aí, os três ali, os três ali. Nossa, não fica assim não, mano. Um cara só, né? Um cara só, claro. Então tá até explicado a porquê. O squad que eu matei lá... Os três que eu matei lá, então era um outro squad. Então esse aí que o cara que me matou foi o outro squad que tinha chegado, então. Cara safado. Ah, mas foi bom o jogo. Buenas partidas. Você vai sair? Eu vou... Tu vai dormir, cara. Tranquilo, eu vou fazer um solo versus squad. Beleza! Beleza! Eu vou desativar, porque eu acho chato. É tipo... É tipo... No começo eu tenho que legal, né? Depois a gente boa. Uhum. Eu vou... Boa! 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 Se tu joga mais primeira pessoa, essa é a terceira Tô jogando mais agora que a primeira pessoa Mas sempre prefiro jogar na terceira A terceira é roubada Eu acho injusto, tem cheiro bonito E aí 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 É muito tiro, muito tiro Mano, dois atirando ao mesmo tempo no Vale Nossa, deve ficar tão feio Dois é o mesmo tempo me atirando no Vale Ficou meio daço cara, certeza Ficou meio doido Ficou meio doido Interesse Gostadinho Vou dormir Em dia Tchau, tchau. Qual é a população do TPC? Quartz 5, 16GB de memória, uma GTX 970, um SSD, 3HD de 1TB, e dois monitor. Tchau. 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 Tô lá, recorre da ação Essa birosp aqui é ruim demais É, mano Na cara, esse mirou é uma bosta É a minha opinião Ai, você falou meio de arma O M4, aí sim Sim A brincadeira começa agora A brincadeira A brincadeira A brincadeira A brincadeira A brincadeira A brincadeira Alô, alguma coisa? Achei um 8x Boa Falta a arma de bomba Falta a arma de bomba Ota Aí eu tô na Disney Achei 3, 4x Umas 8x Umas 8x Umas 8x Umas 8x Umas 9x Umas 9x Será que ele bate? É Estou indo para rodar eu por baixo Vai ter que ir de lá para Leones Veja 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 Será que ele bate? Não Veja Ah, eu percebi tudo bem calmo, acho que eu to caio em safe Ah tá O que? Tinha visto o meu chaleiro, eu lembro que foi o que eu mantei Foi o nosso Ai não, joga Se eu to caio o volante já tá Isso é meu O carro me enroscou esse viado Tá bom, achei que não ia ter nada também Vai morrer um cara ali na frente Tchau 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 Eu odeio ficar looteando e os caras tomar Nossa, mano Ah, só vi agora na live Tá com delay Acho que é um delay, acho que 5 ou 10 segundos Não, não, não é mal Não, 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 não Não, 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 não... Os barulhos do celular te vai irritar, então fala com o... Relaxa Vamos lá. 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 Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom Parece que não precisa correr bem Minha mira tinha um mirado Pegar Pegar E aí É tu vai fazer o outro UUUUUU Nossa viado O cara conseguiu pegar eu ainda E eu peguei o novo AVE Nossa eu peguei Eu também vou sair daqui Alô parceiro Muito obrigado Valeu